E agora, agora, no Bom Dia Ivinhema, plantão cento e noventa e três, diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema, as ocorrências das últimas vinte e quatro horas e sempre uma dica de interesse da comunidade, plantão cento e noventa e três, aqui, na cento e quatro. Muito bom dia a todos. Sargento Capete do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. Vou estar repassando para vocês aí um resumo das últimas vinte e quatro horas de atividade do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. Ontem, no período da tarde, por volta das quatorze horas, nós deslocamos até o distrito de Amandina para atender uma emergência psiquiátrica. Após os procedimentos padrões, deslocamos com a vítima até o hospital municipal e deixamos aos cuidados da equipe médica. Por volta das dezoito e quarenta, deslocamos até a Avenida Antônio Travaim para um acidente de trânsito, uma queda de moto. A vítima teve uma possível fratura no braço esquerdo e algumas escoriações pelo corpo. Após todos os procedimentos, também deslocamos até o hospital municipal e deixamos aos cuidados da equipe médica. Por volta das vinte e quarta horas e quarentena, por volta das quarenta e quarenta, deslocamos até os mais pleasureditas de ritmo. Por volta das vinte e quarentena, deslocamos até Вторona Antônio Travaim para uma besta de casca e deslocamos até o hospital municipal e deixamos aos cuidados da equipe médica. Também por volta das 21 horas nós atendemos um mau surto de uma criança na rua 3 no bairro Itapuã Mas aparentemente a vítima já estava estabilizada Nós deixamos ela no São Francisco aos cuidados da equipe médica E agora por volta das 5 horas da manhã atendemos mais uma queda de moto na Antônio Travain A vítima também teve uma possível fratura no braço esquerdo E nós deslocamos com ela até o hospital municipal Nessa rua Antônio Travain tem dois quebra-molas novos em ambos os sentidos E como é novo, as pessoas não estão, como não conhecem o local, não sabem do quebra-mola Segundo relatos, houve mais quedas nesse mesmo local As duas quedas que nós atendemos foram no mesmo local de ontem E a de hoje, lá no Antônio Travain, nesses quebra-molas E segundo o informe dos moradores, mais gente caiu Porém, como não se lesionaram, a guarnição não foi acionada E a equipe de bombeiros fez buscas ontem, continuam as buscas Duas equipes fizeram buscas terrestres nas imediações De onde foi feito, segundo relatos, foi visto por último o idoso E também fizemos busca aquática A cerca de 64 quilômetros de rio Foi percorrido ontem com a lancha Uma equipe dentro da água procurou lá nos rios e córregos da região E houve também o sobrevoo O sobrevoo em torno de 220 quilômetros foram sobrevoados ontem Nas imediações E infelizmente ainda sem sucesso Hoje as equipes já, por volta das 5 e meia Já da manhã, já deslocaram pra lá Tanto a equipe terrestre Quanto a equipe que vai fazer buscas nos rios E também, assim que tiver mais visibilidade A equipe da aeronave vai continuar as buscas Esteve de serviço, sargento R. Santana Sargento Capesse Sargento Modesto Soldado Nariene e Soldado Arevalo Muito obrigado, abraço a todos